Esta noite eu tive um sonho Sonhei que tinha subido E lá na porta do céu Fui muito bem recebido O show estava marcado Com artistas conhecidos Quando entrei no camarim Fica muito bom ouvido Encontrei todos os artistas Provadores repentistas Caucho é jornalista Que a tampa havia morrendo Todos estavam sentados Esperando a grande hora Pra iniciar o espetáculo Pra Cristo e Nossa Senhora A casa estava lotada Com muita gente de fora O animador do show Vocês vão entrar agora O grande jantarroquinha Defensor de gentilinha Diz que amigo tem cheirinha Porque os teus olhos choram O grande jantarroquinha O grande nasceu carloso O povô dos trovadores Provou como o Paulo Costa Fizeram chorar as flores Ouviu o garoto de ouro Leito dos improvisadores Com os remédios chorei Pedro Raimundo abracei Nos meus braços apertei os famosos cantadores O carrozinho do circo, junto de todos dali É pintarão pela Mery, Roberto e os dois da Cis É Lutero e Pio Gil, Dimas Costa e o Delavis O Charalho e o Inusenca e outros cantores daqui Os trilhos e lutas também, responde vão todos bem Assiste o som no além, e pois pra terra eu desci